O que é o M720? Os candidatos federais, estaduais, os vereadores, os governadores, os senadores, cada vez mais a gente quer aproximar, claro, quem está comandando o país, quem está comandando o estado e a cidade do ponto de vista político com a sociedade, com você. A partir de agora você acompanha uma entrevista exclusiva da Rádio Globo, também na estreia dele aqui na Globo Recife, Aldo Vilela, onde vamos receber, tendo o prazer de receber, o senhor prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, e o jornalista Aldo Vilela, conduzindo também aqui essa bancada junto com os jornalistas do Diários Associados de Pernambuco. Aldo Vilela, seja muito bem-vindo à Rádio Globo e uma excelente manhã de segunda para você, Aldo. Que bom, bom dia, muito bom dia para você, Alex, vamos começando aí o nosso bate-papo, programa em foco, então você pode agora acompanhar aqui pela Rádio Globo Recife, a M720, e hoje nós estamos recebendo o prefeito Geraldo Júlio. Bom dia, Aldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Globo, a M720. Quero aqui registrar, Aldo, um elogio à Rádio Globo por estar trazendo você aí para esse programa, quero parabenizar você por estar entrando, abrindo esse programa e também à Rádio Globo, por ter recebido. Quer dizer, então foi muito prazeroso para nós, por ter sido convidado para esse dia de estreia do programa em foco, a gente está participando aqui. Quer acompanhar a gente aí nas plataformas sociais, claro, acompanhar através do rádio também, pode acessar através do e-mail, através das mídias sociais e garantir, lógico, evidentemente, a sua participação no nosso programa. Então, convite para que você sempre nos acompanhe em foco com Aldo Vilela, das 10 às 11 horas da manhã, Rádio Globo Recife, a M720.